eu vi em eu vi em eu queria em mano e o que é o que é o que é o que é a mano parar dessa aí bater nos caras então né pode crer para roubar o carro do cara aí não é que eu tô estressado sabe para estressar roubar o carro do frente da favela aqui é para isso que eu roubar carro que isso cara que me mandou até o que você parou botando o cara ali mano porque eu tô estressado não viu mais estressado né mano pode crer eu tava chegando aqui o desgramado bateu num tava batendo eu tentei gravar só que a gente ficou com um leg desgramado velho aí na hora que eu comecei a gravar de novo ele vazou olha só esse carro vai sumir mano o cara ele bateu para roubar aquele carro ali mano igual que eu tenho que eu ia perguntar mostrando para vocês agora né só deixa ele passar na casa de trocar a roupa eu vou descer vou pegar aquele carro eu vou dar uma mexida nele igual eu falei né mano eu ainda quero testá-lo eu quero testá-lo ou eu ainda vou tentar marcar um futebol mano essas bolas aqui eu vou ver mas tem como deixar mais bola aqui tá ligado pegar essas aqui botão as 10 por aqui 20 mas tem quatro tem uma duas três quatro tem cinco bola a gente pegar um jeito de deixar as bolas certinho acho que dá mano pode dar para jogar um futebol em mano acho que dá bater um futebolzinho aqui eu vou tentar mano eu vou tentar nem eu nunca vi isso em se aparecer do nada aí é porque pegou a ideia do vídeo mano já fica esperto aí eu tô ligado que isso aqui ninguém nunca fez não só fazer um testezinho calma aí deixa eu deixar aqui na frente aqui a bola ó andar não pega agora se eu correr viu correr não pega lá deixar a bola aqui no meio aqui de boa a bola rolando a bola rolando e rola a bola vamos lá mano possível que vai ter nenhum desgramato a vim aqui para a gente testar velho eu vou chegar alguém aqui eu ia jogar a bola velho quero ver se os cara é bom mesmo calma aí um contra um deixa eu trocar de roupa aqui calma aí agora eu vou dar a camisa do brasil aqui e neymar vai chutar o pênalti vai bater e o jogo a bola e acabou o jogo tá ligado não tem como atirar bola ali tá deixa essa história de lado vão pegar nosso carrito que eu quero testá-lo quero ver se ele é bom ainda tem que fazer uma grana porque a gente tá pobrito milagre não tem ninguém aqui mano é raro em velho sempre tem gente para caralho aqui nesse lugar velho ah eu acho que tá tendo festa se o youtube não fosse tão chato velho a gente até ia tá ligado lá na parada só que é foda mano os cara bota a música e não vale muito a pena aí aí que que eu falei cadê o carro que tava aqui o desgramar pegou o carro mano olha bateu no cara que tava ali levou o carro infeliz mano se eu ver ele lá na frente ao denuncio ele ó tem policial ali ó tem policial ali ó vou denunciar o cara mano quero ver se tem policial aqui mesmo vou aguentar ele mano tem certeza que ele tá com esse carro por aí eu passei boa tarde boa tarde bom dia sei lá bom dia bom dia bom dia é então eu tava eu tava passando na rua e acabei presenciando um assalto um rapaz de aparência do tamanho do tamanho mais ou menos do senhor assim ele acabou tirando o senhor de dentro do carro de um saveiro vermelho bateu no cara e acabou roubando o carro dele só um minuto aqui deixa eu informar o copo aqui correto ele deve tá por aí aqui na cidade esse é uma denúncia aqui de de furto aqui ele tava armado senhor não reparei senhor só sei que ele bateu no cidadão e acabou roubando o carro carro dele falei que não é para ele levar o carro ele levou dá uma hora tia você pode me informar as características novamente ele tava todo de preto cabelinho dele também ele é um cabelinho grande só que preto também cabelinho normal ele é da cor branca cidadão e preto tava todo preto exatamente ele tinha cor branca tem um cabelinho preto e tava com um assaveiro vermelho é um vermelho pouquinho escuro mais ou menos assim aguento mesmo tio falei para não levar o carro do cara mano agora se for pego tá ferrado mano tá voltando tudo ali velho tá tudo em branco como ele tá notando tá te dá um um tapinha aqui nesse boné dele para subir tá ligado aquele tapinha que você dá um tapinha só para subir o boné colocar aqui o seu nome nome é Toião senhor Toião tranquilo Toião do que da Silva senhor da Silva tranquilo só pode ter investigação sobre mim senão eu tô preso aqui certo senhor então muito obrigado aí pela sua denúncia aí correto senhor eu já informei aqui para o cupom aqui tranquilo tranquilo se eu preciso mais de alguma coisa não só isso meu senhor achei certo vir aqui denunciar o rapaz é só é não não o senhor fez bem fez bem muito obrigado aí senhor nada dispõe vambora vambora fiz minha parte já passei já informação vou lá pegar o carrinho agora de boa vou tentar dar uma equipada o cara dando empinada na frente da polícia é machão ele em você é machão em ó ó ó ó querendo empinar ó ó vontade dele dá uma pedicuda mano que que esse cara falou esse moleque falou ele falou o que que é que é irmão agora não fala não né tranquilo deixar quieto mas ele não fala não né mano nem quadradinha nele ali acho que aquela motinha dele amarrava que a minha bora chegando aqui doendo de Bueno Nossa de doença já vai falar velho deixa aqui opa celular tocou celular tocou deixa eu guardar e deixa eu puxar a minha saveirinha Oxi eu não sei que ela é uma saveira vermelha e a minha tá vermelha não minha saveira não é essa cor vai pra cá do caramba mano aí os cara me para aí não aí já é sacanagem mano deixa eu guardar isso aqui não isso aqui não é meu carro não tio ah isso aí também não é meu não meu cara tá volta a cor calma aí não tô mal tio mas eu não vou dar esse mole não nada a mano não fiz essa merda não velho porra tendo ser um carro vermelho meu carro tá vermelho velho não sai eu te guardei trilhões de vezes velho eu tenho que trocar a cor logo mano vou trocar a cor logo aí vão me falar para mim que a cor não vai ficar fixa mano aí eu vou ficar puto velho se essa cor não ficar fixa velho olha a sua merda que vai dar isso aqui ainda hein mano juro para vocês que eu não sabia que essa merda ficava tava vermelha velho porra do carro tava azul velho para o pedro lá ele tava fazendo a parada e depois ele vai dar um toque aí deve tá querendo fazer alguma coisa tá deixa eu levar o carro ali antes que eu seja preso porque eu denunciei uma parada um carro vermelho e aí e aí eu tô com a saveira vermelho mano puta que pariu mano deixa aqui ela acho que não vai ter polícia nessa reta não vambora vambora ae mano essa aqui não bate no chão não mano essa aqui dá para gente usar velho ó bichinha boa mano ó rebaixadinha pei 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 essa aqui dá para ir para a praia mano ó solzinho pá quero ver mano vocês falaram que esse carro aqui é feio mano somzão ali atrás dá para dar uma praia lá botar um solzão e esse carro aqui é bom um como é que eu vou botar esse carro na não dá vai tentar botar lá na grama mas eu acho que não tem como chegar lá não velho vou tentar dar uma verificada lá na favela cheguei na mecânica aí chega aqui não vai ter ninguém você quer apostar o que a sabia mano agora os mecânicos já era mano o cara lá parou de virar mecânico não tem ninguém ó como é que eu vou fazer isso aqui agora mano calma eu vou chamar o mecânico aqui tchau aleluia apareceu apareceu um cara aqui mano o cara bateu o carro em gol idiota ali já eu não quero esse cara não tranquilo irmão chamou o mecânico aí quem foi eu tô precisando de foi eu aqui é que eu já chamei um já ah tá foi ele aqui já não ah tá tranquilo então irmão é o seguinte tá querendo dar uma mexida no carro aí vai tranquilo mano chega aqui quero falar um pouco contigo antes que vem aqui rapidinho rapidinho aí mano você acha que você não tá me reconhecendo que eu deixei a barba crescer tá ligado mas eu só queria ver alguém do tamanho de barba não vai só clicar lá do Fluminense daquele que se encontrou na cadeia lembra mano ah sim porra lembra caralho então mano resolveu aquela parada lá mano ainda não ainda não tá atrás do cara ainda que fez aquela merda velho caralho eu mandei oposita mensagem lá pros caras do vermelho lá mano ah pode crer eles falaram mesmo porra nenhuma eles nem foi lá essa porra mas aí quer mexer no carro né não só só pra saber só não tá tranquilo tranquilo então é o seguinte tá querendo trocar a cor do carro velho você consegue aí pode mais consigo consigo então eu que eu vou te passar a chave aí a parada você vai querer só trocar a cor vai você vai querer botar o motor alguma coisa do tipo bora lá vai isso é cuidado aí mano vai até quebrar o som aí o cara sentou lá atrás no som velho deixa ele entrar lá mano eu quero só trocar a cor não vou mexer muito não velho tá ligado que esse carro aí não é mais pra correr mesmo velho que ele não corre muito quero só botar a corzinha pá sem fazer muitas firulas e a roda né mano sabe que essa roda tá boa velho é original né só trocar a cor né vamos lá é só trocar a cor mano beleza mas aí essa aí essa é aquela tinta cara que fica desmanchando quando guarda o carro não fixa aqui isso aqui fica para sempre pô até ah tá então tava pensando tenta botar um verde cana aí mano deixa eu ver como é que fica esse carro aí volta esse verde aqui não tem mais claro em que esse acho que tem acho que não vai ter não só mais claro o carro que eu tenho aquele lá volta ali ó aquele aí esse é claro carinho não não o outro acho que era esse deixa eu ver é esse aqui esse aqui é o mais claro que tem calma aí será mano acho que dá para deixar mais claro esse carro aí mano tá meio escuro peguei um paninho esse paninho aqui que tá aqui no canto pode dar uma passada rapidinho pode pode passar só dá uma conferida se fica mesmo é que aqui tem esse negócio cara se passar o pano o carro fica mais aceso deixa eu ver se isso aqui fica aí mano tá te dando um papo porra é mas esse aqui oxi isso aí o animal tirou mas tipo assim não tem como dar uma perolada não eu já tava aí ó tem tem o creme branco gelo não não volta aí deixa eu ver aqui e o insufilme dá para botar nesse carro aí eu acho que dá mas você vai querer essa cor aqui mesmo não 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 vamos fazer o seguinte então calma aí calma aí porra a gente poderia ter mexido primeiro no insufilme insufilme não tem como colocar nesse carro aqui não tá de brincadeira mano fala para mim que dá não dá não tô vendo aqui não dá não porra mas esses caras são foda hein mano só dá para perrado velho vamos fazer o seguinte mano carai agora quebrou mano deixa eu ver o amarelo aí isso aqui é tudo holograma amarelo metálico normal ele tem algum acessório alguma coisa posso dar uma olhada para você mas vai ser essa cor aqui mesmo deixa eu ver pode pode ser pode ser mano carrinho é modificação mano é foda mano os cara fala que ia mexer em tanta coisa que tava fazendo porra nenhuma hein mano ó aqui dá para você colocar dá para você colocar o farol de xenon farol de xenon é pode ser o xenon bota um verde bota um verdinho mesmo verde aí só que ele acha que só tá atrás hein tá na frente não tá na frente sim é só a roda de trás tá acesa mano vamos ficar só nisso mesmo qualquer coisa eu volto e bota um turbo tá doido mano tá cara hein tio sete mil só pintei o carro botou um negocinho quase que cai de servidor mano calma aí volta o servidor voltou ae guys agora é o seguinte vai é que ainda tem que passar o pano vai o que é irmão opa é você sabe mais ou menos quanto custa esse carro aí ah fácil de uns 40 milhões vai nossa é caro porra por causa do cara ah tio nossa rebaixadinho de boa tá na cor certa mano eu vou passar um paninho ainda calma meu acho que alguém mandou mensagem tá vamos embora lá para favela lá mano os cara acho que chegaram lá eu quero ver o que eles estão fazendo o que eles estão aprontando né mano ixi onde que tem um carro eita oxi tá doido mano deixa eu sair daqui será que carro precisa de um turbo mesmo mano ele falou que só precisava de turbo vamos aqui tranquilamente mano ele tá me enganando porque essa porra porcaria só tá acendendo atrás ó a frente não tá não mas vamos ver e meteu o louco ali chegando aqui na favelinha vamos de saber então quadradão quadradão chegando aqui de boa quando eu queria muito colocar esse carro lá na grama velho vou tentar ver algum jeito se tem como velho esse carro não vai subir aqui né mano tá os caras não chegaram ainda vamos tentar dar uma olhadinha rapidão só para ver se tem como deixar lá alguém tá me chamando tá já estão terminando lá possível que não tem como chegar lá com esse carro velho calma e antes de eu sei que vocês estão me falando que esse carro tá igual o carro de né eu tô ligado calma o que que vocês estão falando mas calma vai ficar top agora vou passar o pano se liga o que vai acontecer com o carro aí mano ó ó olha como é que vai ficar top esse carro aqui mano ó tomara que não seja operação aqui velho aí ó falei ficou a mesma cor qual é mano porque que ficou a mesma cor acho que eu botei o verde errado velho nossa acho que eu botei o verde errado velho como é que eu consegui isso mano tá tranquilo tá tranquilo depois a gente dá uma ajeitada nisso aí velho mas não ficou feio não o carro velho acho que o cara chegou opa opa e aí irmão suave suave tranquilo tranquilo e essa saveirinha bonita hein é mano nova aquisição aí velho olô vou ter que tirar uma fotinha aqui ó não vai ter que ter câmera amanhã tinha a foto aí tipo ah tá calma aí calma aí sabia lá que você guardava tem um carrão aí mas chegando aí e tem polícia também eu acho hein esse daqui é o mais brabo cara botaram a bolsinha coisa de viatura mano no carro como assim velho e aí rapaziada e aí rapaziada e aí dá um brinquedo a fvela aí sabe né mano saveirinha aí porra saveirinha tá top mano só que o cara me deu uma pernada ali falou que botou a luzinha na frente mas nem tá essa porra essa porra é a polícia é vixi mano mas tu cobrou o cara lá é eu vou lá depois mano eu vou lá depois eu vou lá depois vixi acho que tá alagado velho o cara fala depois de meia hora pode o seguinte então é porque é pior que não tem caminho pra se subir com essa vida ali pra cima tá ligado entra aqui né caminhonete vamo ali pra cima que eu quero bater um papo e tranquila deixa eu trancar esse carro aqui né mano se consegue subir aí tranquilo 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 bora ali o que que esse cara tá querendo falar mano o tamanho desse carro aí ó e se tiver coxa aí viu hein ai olha o meu carro ali velho acabei de pegar quando o cara anda igual quebrando tudo velho na real esse é lag galera esse é lag tá já entendi que 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 é olha isso olha isso oxi Estacionou bem, mano Eita, mas pega aqui o seu tempo Eita Meu Deus, velho Deixa eu sair disso, velho Meu Deus, vai explodir Vai explodir Minha mãe do céu Olha a merda que fez, velho Cadê o cara? Cadê você, fi? Cadê o cara, velho? Carai, que merda, mano Acho que ele caiu, velho Cara, os caras Que eu sei que tava indo atrás Eram os caras do motoclub, mas ninguém falou mais nada O negócio mesmo que assim Você, né, tem vídeo, tem número Mas eu acho que essa porra daí Chegar dando uma ameaçada só vai espantar O cara, tá ligado? E ainda a gente Tinha um corrupto lá no bagulho O cara ainda falava que Os caras trocavam de RG Tem um cara que apareceu aí Falando que te conhece, que tinha Vídeo, tinha documento RG do cara Nome Ah, isso aí então O cara é corrupto lá do idão Se eu não me engano Foi o que eu tô pensando Mas o bagulho mesmo É alguém chegar lá doidão assim, tá ligado? Tem que ter repente Tem que ter cabeça pra fazer isso Raciocínio rápido e pá E dá uma de Ah, cansei disso Já tô tentando sair maior tempo Não tô conseguindo Vou tentar ajudar vocês aí Pra prender os caras o quanto antes Só que aí fica metendo caô E fica descobrindo, tá ligado? Não sei É uma coisa assim, mano Porque chegar ameaçando Já sabe mais ou menos se é Algum Ah, tem uma casa ali em cima Que eu mostrei pra esse Que pode ser do cara É, após todo mundo reconhece, né? Eu Fiquei do ladinho dele no carro lá Procurando lá aquela Mas aí tá difícil de achar o cara, mano O cara O cara só tá de De farda agora, velho, eu acho Pra pegar ele tem que pegar os outros também Aí Vai ficar difícil Porque é tipo assim Tem que ter um plano entre vocês aí Que é vocês que... Porque é tipo assim, tá ligado? Se... É o que eu tava pensando Quando eu tava vindo pra cá 10 10 dá Lá pega 45 aí Se você vier ali pro 10 Vai pegar lá 45 lá de novo? Pode ser, pode ser É assim Eu só tô meio ferrado que, né? O mecânico não veio aí Consertar minha caminhonete E ficou por assim mesmo Aí é osso, mano Se der uma carona pelo menos ali Na garagem Eu pego meu carro ali Eu pego meu carro ali Mas tá onde o negócio? Tá lá na minha casa lá antiga Aí o negócio é Vai ali na garagem Eu pego meu xj E a gente faz que nem eu te da última vez Pode ser então Vambora lá Chefe, se aparecer um mecânico aí Ah, e tem outra coisa aí, ó Tem que organizar um futebol, ó É, pô Deixa eu botar a bola aqui, ó Você não sabe jogar a bola aí, ó Ô, filho da morra É, olha aqui, olha aqui A gente jogou a bola lá no canto, velho Tava chovendo agora a pouco, acho que Aí, aí, ó Vou fazer gol aqui, ó Olha o Romário Olha o Romário Olha o gol Uou Uou Uou, caralho Foi comemorar, cair, velho Ai, dá pra fazer um futebolzinho aí, mano É só pegar mais bola dessa aí, ó A gente tava pensando em fazer um Sei lá, né Fazer um baile funk também Algum evento aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer Vem pegar a bola aí, aí, ó Aí, ó Calma aqui já, ó Ó, ó, ó Vamos Tô mirando aqui, ó Eu joguei pra fora, velho Bora lá, bora lá, bora lá Vou lá pegar o negócio com ele já, mano É, vai ser difícil, cara Vai ser muito difícil pegar o cara Os cara é PF, né, mano A gente é um Zé Mané Vai ser muito difícil pegar aquele cara, né Mas tá tranquilo Um dia Um dia ele aparece Um dia ele aparece Um dia ele vai aparecer E nós vamos aqui No meu carrinho Pagou quanto, né Você sabe nisso, cara? Baratinho, 350 mil Quem que é? Quem que é, Thay? Quem que é? Quem que é o quê, porra? Quer que eu te dê alguma na tua cara? Pode crer Ê, negão Ô, quer falar que você é depois, hein Bele, bele Mas tá tranquilo, mano Tá tranquilo Já perdi muito dinheiro ontem Por causa do motoclub Ah, eu simplesmente peguei uma Ferrari FX E não tinha ninguém aí Eu ia ganhar no mínimo ali uns duzentão, certeza Se não mais, né Se não mais Se não mais E aí que deu no enrolo de... Deu no enrolo de eu... De eu virar duas quadras ali, tem uma polícia e tive que dar fuga com a Ferrari Mas conseguiu, pelo menos? Ah, entre aspas, ó E aí, dá os coxinhos Só falta tentar parar, nós Tem uma com ela Ó, ó, ó É sempre assim, mano Acho que é a moto, é a moto, é a moto É a moto, é a moto Vai na moto, vai na moto Isso aí, tá certo, aqui na moto mesmo Tem nada mesmo, velho É muita tecnologia na moto, velho Por isso que é bom comprar uma POP 100, velho Aí tá bom Ah, moto é assim mesmo, né? Eee, mano, que moto é essa? Ixi, tá indo não Eu acho que não Deixa eu pedir pro seu ponteiro lá guardar Eu acho que ele vai ter que ir em cima do tanque aí Olha a sabera lá Olha a sabera que foi o robar dela Olha lá no cantinho Aí você consegue ficar atrás dele Nossa, agora que eu tô vendo Eu acho que vai ser ator do guidão ali, ó Caramba, hein Qual que é o capacete isso? Já tô, já Vambora, vamos pegar o negócio lá Olha que a polícia tá... A polícia tá atrás, polícia tá atrás Oi? Polícia, polícia, atrás de você, Rota Puta Vai embora, vai embora Eu sei que ela tá vindo atrás de nós Vambora Ah Sempre para, né, mano? Motoqueiro Acho que desisti Acho que desistiu Tomara, né? Pior vai ser a gente levar aí o bagulho pra lá, né? Exatamente Isso que eu tô vendo Já foi duas, já, velho Se isso não é um sinal Se isso não é um sinal Que vai dar merda Eu não sei o que que é, velho Entende? Qualquer coisa é pé na estrada Vai, Fih Você que tá pilotando aí, mano E é você que vai tá com os negócios Não vai ser eu Então Bate doido não, cara Eita Porra Vai devagar, vai devagar Vai devagar, mano Nossa, é muito lag, velho Por isso que eu não gosto de gravar de noite, velho O cara não... O cara... Toma conta da favela Eu não consigo se mudar ainda Olha a ideia Vai lá, vai lá, vai lá Você tá com atilhação? Ih, rapaz Pelo que eu não tô agora não, hein Putz Vamos ter que ir pegando de doze em doze Mentira, velho Pode crer, pode crer Então vamos ter que fazer isso Me ajuda aqui, me ajuda aqui Vamos pegando Chegou um aviso da prefeitura aqui, mas não tinha nada Chegou alguma coisa escrito pra você da prefeitura aí, não? Deu, deu Mas não tem nada Passei, passei, eu tô aqui Tô com uma parada aqui, sim Merda, eu vou botar na moto dele, Fih Entra aí, trinta e seis Agora pra quarenta e cinco vai dar nove Exato, garota Boa de matemática Teve uns aí que não é muito boa não Do seu lado aí mesmo, hein Mas assim, fica aqui, eu vou descer É, dá uma olhada, dá uma olhada Vou abrir, aí tu já desce Ele vai olhar lá, mano Desce, 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 desce Ô, desce Tá, porra Bora, bora, bora Agora, agora, agora é a hora, Fih Vai, 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 vai Ô moto, não tenta essa não Aí, vai Bora, bora, bora Vou bem aqui por trás já Beleza, parece que ele tá indo pro lado onde que tava a polícia, mano Vamos ver, vamos ver esse caminho dele Putz, esqueci de botar na moto Ô merda, esqueci de botar o negócio na moto, velho Esqueci, velho, que eu não posso gravar de noite Você vai chegar aí nessa festa ou tá? Ah, eu não sei, gente, pode dar uma passada Quem é aquele cara ali? O cara tá só bizoiando ali, mano É, cliente, meu Primeiro descer pra ali embaixo ainda dá Eita, pega Ou só pra cima ou desce pra baixo, mano Algum desses aí você tem que fazer, velho Se for o contrário vai dar merda Bom local pra ter uma favelinha, hein Seria aqui, ó Rolazinho de bar Esse moleque tá fazendo uns caminhos aqui, velho Tá ligado aqueles caminhos e nada a ver que você sempre se ferra, velho Que você tenta fazer Sempre a polícia tá no lugar daquele caminho que ele faz, ó Eu acho que deu safe, deu safe Tá pertinho da favela já Não tem nada de polícia O que esse cara tá inventando, mano? Caralho, tá inventando pra caralho já, mano Que que é isso, velho Escada, é isso? Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, velho Só fazer o básico, velho Vem embora, mano Tem um cachorro latindo pro seu carro ali Se ele vier atrás da gente já tá bom Aí, bora lá Vambora, deu certo, deu certo Deixa eu te passar aqui a conta mesmo Aí, certinho? Certinho, certo Tá tranquilo, tá tranquilo Depois eu vou ter que desfazer de você pra ganhar uma grana aqui Ó, a polícia tá aí Tá aqui pra cima Pior que eu tenho que voltar lá, calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui, velho Só dá uma olhada aqui por cima Ó Tiro, tiro, tiro Tiro Tiro, tiro, tiro Cuidado aí, tiro Tem um carro aqui dentro dando tiro Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, porra Tiro, tiro, sobe, 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 sobe Tem um carro lá Os cara caminhando falando aqui no radinho Quem é aquele carro lá? Não sei, se tem alguém que eu não sei Eles estavam metendo em tiro Olha lá, do lado esquerdo lá, passou um policial lá Uh, é a polícia? Mas é aquele carro rosa, será que eles estão atrás do carro rosa? Ai, caramba, eu tô fuzido Caralho, velho Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, dá falta pra nós Eu tô com a minha caminhonete Oh, 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 oh Quem é aqui? Não sei quem é não, tio Eu vou abrir porta nenhuma não Oh, oh, gente, tá no chico aqui Tem um cara aqui embaixo, velho Eu não tô na arma, não tem nada, velho Agacha, agacha a polícia, olha lá A polícia tá ali na frente Agacha a porra Mano, já vou falar pra polícia que a gente não tem nada a ver com isso não Ele tá na minha casa aqui, fi Tava tendo um probleminha em Narn aqui O cara tava aqui embaixo de nós, velho Pera aí, vou ter que meter um shoot-up nesse cara aqui Não, não, a polícia tá aqui Oh, bicho burro, velho O que você quer com a minha moto aqui? A polícia tá aí, ele tá tentando roubar sua moto, mano O cara tá tentando roubar sua moto aí Oh, polícia Beleza Oh, mete porralho, mete porralho Calma aí Oh, polícia, polícia Polícia O cara tá metendo porralho Calma aí, eu preciso de ajuda Boa, boa, boa Eu preciso de ajuda, caralho Boa, boa, boa Me ajuda, tio Eu preciso fugir daqui Fugiu o caramba Vou até roubar a moto Porra Para de me pisotear, caralho Aqui, polícia Oh, oh Vai, vem, vem Sobe, sobe Polícia Vem aqui, desgrama Cadê a polícia, mano? O policial só correndo, velho Seu teu, melhor ficar parado aqui dentro, que senão leva a bala perdida Tô ligado, tô ligado Pô, o cara queria roubar a minha moto Ah, eu vi ali, velho O cara nem pergunta, nem dá Não, vou usar o Master Pick aqui Só não tinha Oh, pipoco, pipoco Minha mãe, que rajada, velho Rapaz Olha a polícia, ela tá vindo ali, ó Minha mãe, não vou nem botar a cara aqui não, pra dar ruim, velho Deixa a gente botar a cara pra dar ruim aqui Caralho, mano, essas rajadas, velho Nossa, esse pipoco rolando do nada, velho Caralho, doido Calma aí, velho Gente, pelo menos tem um cara aqui pra entregar a polícia, velho Roubando dentro da favela, tio Como que tá aí? Cara, a polícia passou ele pela direitinha ali, onde que a gente ficava ali na garagezinha Eita, o cara sumiu aqui Não, tá ali, tá ali, mano Caralho Quer dizer, tá ali, tá ali Ah, meu pai E aí, chama a polícia? A gente tá sem... Nada até agora Mas não chamei não, ó Até uns pipoco do nada Eita Chama, chama, chama Vou chamar Fala que tem um cara aqui Olha só, mano Vou chamar, vou chamar, vou chamar Que isso, velho Olha essas rajadas, velho Mano do céu, velho Mandei aqui, mandei aqui Olha a polícia, olha lá Eu acho que eles não vão aceitar, não Porque eles estão... Opa Ele tá correndo, ó Eles não vêm pra cá, pra esse lado, ó Mano, mas tá pipoqueira ali embaixo, hein Que bom que a gente guarda esses flogs, hein Porque se não... Nossa, vai parar Se eles quiserem entrar na minha casa não vou deixar não, tio Deixa eu... vou tentar conectar aqui no radinho, peraí Luiz, o que que tá acontecendo? Deixa eu entrar ali pra dentro, peraí Deixa ele lá, veio pegar as informações Enquanto isso a gente só tá aqui, ouvir uns pipoco Tentou roubar a moto errada, hein, tiozó Tá dando ruim, hein Tá dando ruim, não tô conseguindo sintonizar não Eu vi o carro rosa passando lá no fundo de novo Cara, metralhado o carro Ai, me ajuda aí, mano Me ajuda aí, eu preciso fugir Eu preciso fugir O cara tá falando igual um robô, mano Eu preciso fugir, a polícia tá atrás de mim, por favor, me ajuda aí Só se levantar e sair correndo, mano Ai, ai, ajuda aí, mano, aqui, por favor Se eles te ajudam pra entrar lá atrás de mim Aí precisava vozar, mano Mano, só te ajuda se você me dá 200 mil, velho Carrega eu ali até o hospital, por favor 200 mil, 200 mil Leva eu lá no hospital 200 mil, irmão 200 mil Leva eu lá no hospital 200 mil 200 mil Eu não tô ouvindo você Tá parecendo um robô, cara Ele também Tá com problema na voz também, né Bateu Tá foda, tá todo mundo Leva eu lá, pô Falta pouco tempo aí de vida, pô Leva eu lá Fazendo um favor, hein Irmão, a gente não vai descer pra tomar bala Leva eu lá, leva eu lá, por favor Mandei de novo aqui, os caras não aceitam Eu não consigo pegar o RG Eu acho que acabou, hein A trocação de tiro, hein, velho Se a gente andar com a mão pra cima Não dá nada não, né Andar com a mão pra cima É, ou tomar a bala perdida só, né Não, mas acho que acabou, tirotei, mano Tô com medo, porque assim, eu já subi a favela aqui Nessa situação, tá ligado Já tinha acabado de acabar, os caras me traíram todo meu carro Achando que era a gente chegando pra... Olha lá, ô, ô, olha a pipoca lá É, tá lá na rua, mano Tá atrás de nós Opa, acabou o carai, mano É, tô falando Leve eu lá no hospital, cara Falta, falta pouco, tô morrendo Leve eu lá, por favor, por favor Sim, a gente vai te levar A gente vai te levar Tem duzentos contos aqui Tem duzentos contos aqui Tem duzentos contos aqui Eu faço pra vocês, por favor Leve eu lá no hospital Putz, dá não, não dá não Não, duzentos contos só, por Eu sou pobre Não dá, não dá Tio, não tô entendendo sei se você tá falando da língua, mano Tu também, filha da... Leve eu aí na moral mesmo Não dá, não dá, porque a polícia acabou de aceitar, mano A polícia aceitou Ah, chamou? Chamei Então não é melhor descer ali, não? Não, a polícia tá dando a volta Tá dando a volta, tô vendo Lá no fundo, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá no bagulho de skate, lá Só menos tem mais alguém aqui Porque se esse cara morrer, mano Ele morreu e aí não vai ter mais nada, né O cara não vai ser preso nem nada Polícia, mas aí os cara não vem rápido Ah, parece que eles tão mirando em nós, porra A gente é morador, filho Não passa, não Tá mais lá no bagulho de skate, não Tá, tá mais assim, tá mais assim Lá, 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 lá Ó, sabe o que é esse barulho daqui, ô, Soutano? Cê chutou um barulho aí de... Agora? Ligado, tá aqui atrás E dali sabe o que que é, Soutano? Descarga Cê não me... não, porra Então, mas aquela descarga dali é de carro do exército Filha da puta, vou atrás de cê Vacilou Cê tá morto, seu trouxa, cê vai como? Vou atrás de cê, cê fica esperto aí Cê tá morto, seu trouxa Cê vai morrer, mano, cê não vai mais nascer, pô Não tem recargação nessa merda, não Tá morto Cê conhece os egípcios de mil anos antes de Cristo, pô Cê fudeu Agora? Eu não sei se dá pra descer, se esses caras tão aí ainda Pô, que esses caras... Olha ali, tem um perigo ali Ah, estão lá, estão ali lá, ó Olha lá, olha lá Até agora ele não veio pra esse lado, não sei como É porque o campinho é muito aberto, tá ligado? Eu tô com medo deles olhar de cima e achar que a gente é bandido aqui É, se dar uma bala na nossa cabeça aqui, a gente morre Não, aí eu tô dentro da minha casa, mano Se acertar a minha perna, eu vou arrancar tanto dinheiro desses caras É corrigedorinha, corrigedorinha Olha lá, o cara tá... Não, eu tô na minha casa, tiozão Não tem como sair, não Pior que não tem mesmo Porque a gente nem de carro, pelo menos, tá Pelo menos, o carro ainda segura alguma bala, né? Mas moto, não Agacha, capeta Pelo menos, foi engraçado Foi engraçado, o cara até roubar sua moto aqui embaixo Pior que eu vi ele fazendo um movimento assim Nisso eu não tava achando que ele tava roubando, tá ligado? Não sei se ele tava analisando, ver se ia batido, sabe? Vale, porque eu reparei que ele tava roubando mesmo Pior que eu dei uns tapas ali, ele desmaiou ali Depois até chegou e morre Olha lá, olha lá, ó Os caras tão me mandando aqui no radinho aqui voltar Tinha EV, rota e rádio patrulha aqui Caralho Mas fora embora? Nossa, mano, tava todo mundo aqui, velho Fizeram uma operação Não, não, passou ali agora Passou ali agora Então Olha lá, olha lá No beco principal Ih, caramba, me mandou pra gente aqui Deixa a mirar ainda, morador, fi Nem tem nem arma O cara confundir porque Pior que tem como subir nesse barco aqui, tá ligado? Pelas outras casas Aí vê os negros escondendo, entende? Aí o cara acha isso Ele vir lá na esquerda eu vi passar Ih, passou um lá, ó Passou um lá, ó, ó Lá no meio do beco lá Engraçado, ninguém passa aqui debaixo Ah, meu pai do céu Mano, essas operações Tem que ter cuidado Que eles podem estar atrás de alguma coisa, hein, mano Eles estão atrás de alguma coisa Eles querem pegar alguém Eles querem pegar alguém Pra começar uma investigação Ih, tá descendo, tá descendo Tá descendo, tá descendo Tá descendo aqui Caralho, desceu de carro, mano Tá porra Não tem como não Os caras descem aqui Caralho, de carro? Não tem como não, Saturno Tem Vai descer a outra aí, ó Eita Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem um arotecedor muito bom Minha mãe do céu Olha o que ele tá passando Tem nada Tá de boa Olha lá, seu trouxão Eu queria prender meus capos Você apaga isso Vai voltar aqui agora Deixa ele vir O que tem ele aqui É minha casa Tá em pé igual um idiota aqui Demandou eu ficar mais agachado Eles já estão cercando nós Tá achando que a gente tinha alguma coisa Vamos levantar já Já estão cercando daqui a pouco Tem uma bala aí Morador 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 Tranquilo Mano tá cheio de coisa errada Deixa o caminho Do Brasil aí Tranquilo Tan 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 Aí fica de costa Fica do lado ali Te dotei aí senhor Caralho sabia que você ia pisar Aí senhor Apareceu Posso falar pro senhor aí O exército Cala a boca Cala a boca Só responde que perguntar Então vai responder porra nenhuma Não vou falar nada Tá ligado? Boa noite cidadão Já chegou igual retardado Boa noite cidadão Você mandou a gente calar a boca Você mandou a gente calar a boca Você que não fala pô Manda eu calar a boca Beleza então Então vocês calam a boca aí Só a responsão que eu perguntar Entendeu? Só a responsão que eu perguntar Só fazer a pergunta tio Tá demorando pra carai já Cadê a pergunta mano Pô cidadãs A moto ali é de algum dos senhores? É a minha senhor É a minha senhor Mas o senhor vai levar ela ali Taca o alarme dela ali Estranca ela aí pro gente Quem tá fazendo a averiguação aí Abaça a mão de amarelo E cruza os braços Vira pro seu lado aí Deixa eu Correto também Cruzou os braços Cruzou os braços Tá bem mesmo Cruzou os braços Vem levantar ela aqui Ah Cruzá A gente vai fazer a averiguação aqui viu Cruzá os braços O braço tá doendo senhor Estranca ele também ali Pode vir até caminete Ó inteligente Cruzou os braços Cruzou os braços inteligente ó Que tal senhor? Meu braço tá doendo senhor Posso falar pra você Ou você quer comentar meu Beleza cara Eu tô Tá doendo como tiver cara Se eu menino pra você cruzar os braços Custa o braço Custa o braço que você vai ser algemado Ah então senhor Tô falando pro senhor Meu braço tá machucado senhor Sofrer acidente de moto e não dá Não interessa cara Ou cruza os braços Ou você é algemado pô Tô tratando você como cidadão Cruzou os braços aí Cruzou os braços Para de graça Tô do jeito que o senhor tá senhor Cruza os braços Cê não é nenhum bobo não Cruzou os braços Já tô com o braço cruzado senhor Passa o gemo nele aí Que ele é O cara tá falando Lá da cara do carai Mano eu não sei quem tá falando Olha isso Pô cheio de gracinha Pô cheio de gracinha Você tá descumprindo ordem mesmo Né cara Senhor O senhor Não perguntou nada ainda Pronto senhor Então vou levar você no hospital Se chegar lá o médico Fazer o diagnóstico Falar que você não tem porra Nenhum nesse braço Você vai ser preso Tá certo? Vamo lá então senhor Beleza então Bora lá Me siga aí Pode me seguir Me siga aqui O cara tá lá no carro já Tá ligado E ele tá mandando seguir mano Olha o lag do carai Que tá mano Pá suscita aí Pá suscita aí Sim senhor Lógico mano Acabei de fazer uma jogada Aqui guys Saí de perto da minha casa Que tá cheio de coisa Tá ligado? Saí da casa ali Porque eles poderiam inventar De entrar na minha casa Então Me levei de uma Tá ligado? É melhor ser preso Por desacato Do que 45 Negócios ali dentro Tiozão Aí o mundo é dos esperto Porra de cruzar braço Caralho Por que ia adiantar Tem que falar com a boca Pode sair aí cidadão Seu senhor Faz o seguinte Fica encostado aí Que Vai ver se tem um médico lá Correto Ah agora eu tô tranquilo guys Agora eu tinha que tirar isso de lá Tá ligado? O cara parece um pitbull Vai estar com o focinheiro Essa porra aqui do lado Olha isso Trabalho do que é cidadão? Tô desempregado senhor Tá difícil Tá difícil É uma empresa Oi cidadão Tu mora lá na favela? Sim senhor Olá cidadão Eu acompanhei Eu acompanhei É guys O vídeo de hoje Tá um pouco lagado hein Não foi mal Mas tá bastante hein Tô cortando o máximo Seu senhor Pode estar letrando essa marca Sim senhor Seu senhor Tá sentindo? Então senhor Eu vi um tempinho atrás aí Acho que foi até um duende Que me medicou aí Um médico Ele tem o orelha de doente Não sei se ele é um doente Ô Galego Ô Galego Então ele Você vai fazer o que? Ele me passou um medicamento Que eu acabei caindo de moto aí Você vai fazer o que? Aí passou uns medicamentos Eu tô tomando ainda Meu braço tá meio doendo ainda Certo Vamos fazer um raio-x Você tá fazendo o que? Correto, correto, já meti o caô, já meti o caô. Pega um ultrassom nos braços dele aí, pra ver como é que o meio dele tá se comportando aí. Ele falou que se queixou que não tá fazendo os braços. Você vai segurar o ar? Sim, senhor. Pode segurar o ar aí, já. Sai de cima aí, Web. Sai de cima. Não vou trabalhar. Ele falou que não podia cruzar os braços, só o braço cruzar de cima da cabeça lá. Não, mas só fazer essa posição pra ele tirar a foto. Ah, então essa posição, olha o tempo que tá ali. Ele já tinha travado, né? Certo, o senhor tomou uma ultrassom de umas duas semanas atrás. Cidadão, aguarda um minutinho ali na recepção. É? Sim, senhor. Eu vou tá te aplicando o remédio padrão e vou te passando o remédio que você tá tomando de 8 a 8 horas. O senhor pode tá informando ao policial aí que isso aí... Espera pro braço aí tá meio machucado aí, né? Posso sim. Ah, sei que eles tão meio que duvidando aí. Só vou aplicar o tratamento ali primeiro. Correto. Cidadão, o senhor é louco, cidadão. Cidadão, o senhor é louco. Já já o senhor vai tá se sentindo melhor. Sim, senhor. Senhor, é que ele tem uma luxação duas semanas atrás que tá meio inflamado ainda, entendeu? Por isso que ele não consegue dobrar o braço direito. Não é? Mas aí o senhor já foi um medicado ali. O que ele é louco? É luxação pequena. Caralho, tem alguém aqui, mano? Que isso? O cidadão só tem uma luxação no braço pequeno aí que agora com os medicamentos aí ele vai tá melhorando. Toma essas trouxas. Ele tá liberado até o medicamento, tá liberado aí já, senhor. O que o doutor Kojima colocou aqui? E aí na ficha conta que acidente que é? Aí conta que foi uma queda. Certo, quanto tempo faz isso aí doutor? O cara é surto? Duas semanas, porra. Aí ele sabe que não conta do lugar que ele ressou pra essa queda, entendeu? Não. O custo é por uma queda. Se você conquistar aí, então custa o dia. O dia, a hora. Ah, esse aqui não tem não. Só tem que ir contra ele. Ele não botou data e hora. Ele só botou uma queda. Certo, o senhor que tirou a ultrassom. Isso, e a ultrassom só deu a luxação que ele deu semana atrás. Certo, mas se a luxação é o empate dele fazer isso aqui, ó. Fala só pra mim. O empate dele fazer isso aqui? O senhor não tá fazendo nada, senhor. Não, ele sente dor, ela tá fazendo isso aí. Por favor, cidadão. Pode ser uma pequena dor, entendeu, senhor? Por favor, cidadão. Doutor, tem empate dele fazer isso aqui? Não, não impede não. Imagina se a gente tem uma pequena dor ao fazer isso. Certo, não, mas é o seguinte. Se você tá sendo amuladado, o cara pega pra você fazer isso aqui. Você não vai fazer nem uma pequena dor? O cara não tá fazendo nada, tá ligado? Ele tá com o braço esticadão ali, mano. Uma pequena dor mais, dá pra fazer então, né? Isso. Eu posso fazer atendido aqui? Entendi. A dor é a minha, então... Calma. Não dá, não, né? Vou ficar ali no canto, vocês não vão pedir como... Pode ir, amarelo. Doutor, pode ter ele aí. Eu vou passar com o da amarelo aqui. Da amarelo. Pera aí. Pera aí, senhor. Ô, doutor, o senhor pode me dar uma cópia aí do exame pra mim? Se é possível? Tudo bandido aí, ó. Eu boto tomando um e-mail. Tudo bandido, né? Vira a sorte aí pra mim. Vira a sorte aí pra mim aí. Ô, caro, caro. Preso por desacato. O que é isso? Não, eu falei... Que delícia, senhor. Eu falei ali dos bandidinhos. Não, pô. Não falei de vocês, não. Pera aí. Preso por desacato. Que silêncio aí. Nossa senhora. Acompanha a Kirana lá na frente, ô, senhor. Você acha que a gente é bandido ou de amarelo? Jamais, senhor. Vocês vão falar o trabalho dos senhores. Eu tô falando desse daqui, ó. De mim, ó. Desse aqui, ó. Morinhão. Ô, sua policiação, tirar ele da minha frente, eu vou dar um retão dele. Mesmo com o braço do Yane. Ô, de preto, fique em silêncio. Ô, de preto, já tá errado, já. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pô. Calma aí, pô. Vai ser preso. Claro aí. Mas tá falado, né? A senhora não tá nem preso na hora dessa, né? Não, cara. Eu chamei o... Eu chamei o carinha ali de bandido. Não os policiais. Os policiais são do bem, pô. TKS pelo serviço e vamos voltar pro patrulhamento aí. Qualquer QR aí, cês pode tá chamando o pessoal da rota. Correto. Isso aí, esses trouxas. Vai, vai. TKS aí, ó. Vai, vai. Esse braço no seu lugar, vai. Eu não tô vendo o cara que tava falando comigo, velho. Tá ligado o cara que tava mandando eu cruzar o braço? Ele tá invisível, mano. Por isso que eu não tô vendo o cara cruzar o braço, porra. Eu tô... Caralho, mano. Esse cara tá na minha frente falando achando que era ele, velho. Que merda. Até agora eu tô tentando... Falando de um cara e era outro, velho. O cara tá aqui, tipo, na minha frente aqui, ó. Só que eu não tô vendo ele. Ô, de amarelo. Sim, senhor. É... Lembrando. O senhor foi abordado, correto? Sim, senhor. Qualquer tipo de... Qualquer tipo militar falar pra você fazer algo é pra tu fazer, correto? Não é pra dar ou argumentar nada, correto? Sim, senhor. Mas é como o médico também até avaliou ali, né? Tá... Tá doendo ainda. Sim, mas... Mas tu viu, né? O médico falou que mesmo com um pouquinho de dor tu consegue cruzar os braços, sim, entendeu? Então, mas sim, mas aí é doer muito, né, senhor? Então não é desculpa, correto? Correto. Muito obrigado, senhor. O senhor tá liberado aí. Dispõe do exército aí. Muito obrigado, senhor. Um pacado e caráter. Vocês têm que nascer de novo, rapaz. Ai, ai, ai. Tá tudo tranquilo, tudo na paz. E eu estou vendo é porra nenhuma, mano. Tá osso, mano. Nunca mais, ó. Vou falar. Nunca mais eu gravo de noite, velho. Fica essas porra, esses bugados do nada aí, tá ligado? Então é isso aí, guys. Que que eu vou fazer, mano? Vou ter que voltar pra garagem lá embaixo, né, mano? Tô sem carro. Mas eu tirei isso da minha casa, que era o meu objetivo. Porque minha casa tava cheia de negócio, né, velho? Não tem nenhum bicho aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com o outro lá, né, mano? Tô andando aqui de boa. Vou mexer o celular aqui, tá ligado? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mal. Teve algumas bugadinhas aí, mano. Mas... Vamos resolver isso aí que eu não vou gravar mais de noite. Só na parte do dia aqui que fica de boa, igual os vídeos anterior. Então deixa aquele like e compartilha. Valeu, falou e fui, velho. E cadê eles? Vocês não tão vendo aqui não, né, mano? Aí, tiozão. Vocês acham que eu não sei cruzar braço não, né, mano? Aqui pra vocês aqui, ó. Ah, caralho. Aí, ó, suas trouxas. Fui. Tchau, atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.